Meu cadeiro, o da... Interrompemos a programação para um aviso especial. Esse imbecil azul faz lives diárias na twitch.tv barra SMzinho. E se você está se sentindo cansado e está querendo fazer aquela gameplay de alto nível, eu sempre recomendo a ROX ENERGY e se você usar o cupola na AP vai ter 15% de desconto em todos os produtos. Lembrando que são energéticos de vários sabores, é só você escolher o seu e ser feliz. E finalmente as camisas do imundo acabaram de sair, então toda a linha de estampas está sendo confeccionada pela loja, loja.com.br barra SMzinho, então já entra lá para dar aquela averiguada e garantir a sua estampa, inclusive ficar ligado nas promoções e novas linhas que sairão em breve. Música Meninos, obrigado pelos chubis, pelos beats, pelos lunetes. Calma. Bico, é agora. Estilo clássico, né? Estilo clássico, time. Clássico ao mode, né? Vamos matar a nostalgia? Ó, é o seguinte. Matar a nostalgia. É. Vamos cair aqui. Foda-se. Vitor, vamos fazer uma ruim, Vitor. Bora. Bora, bora. Não, vou jogar sério agora. Vou jogar sério. Sem risarinha, sem brincadeira. Vitor, se você matar mais do que eu, eu já fico feliz, velho. Mosquito, é aço de tube. É o que eu mais gostei. Tem que estar hoje mais do que eu. Tem uma galera indo, vem. Viu? Uma galera indo aí. Tem um cara aqui. Fábio, não deu tempo bom, velho. Se você abaixasse, bater nele. Rapaz, eu consegui me livrar de uma briga aqui porque eu me abaixei, meu amigo. Confusão da porra. Você não tem noção. Você não tem noção de como é que eu me livrei de um Vabei aqui, velho. Me deitei e ganhei. Eles pegaram a lupa, velho. E agora? Eles pegaram a lupa, o malzinho dele foi embora, né? Vamos lutear, vamos lutear. Acho que só caiu esse time por aqui. É, eu entendi tudo. Eu vou fora, velho. É, mas eles vão voltar pra lupiar, provavelmente. Deixa eu voltar, velho. Deixa eu voltar. Eles vão voltar pra lupiar, velho. Deixa eu voltar que o Vitor tá jogando sério agora. Não, eu tô jogando na moral. Vitor, eu tô voltando, eu tô voltando mesmo, Vitor. Tá voltando. Aí, eu vou pegar a caçada e matar eles. Eu vou pegar essa caçada e matar eles mesmo. Pega. Embaixo da caçada também. Cadê ele? Finalizei. Aí, aí, ó. Aí, ó. Mata o Vitor. Tá nu, tá nu, tá nu! Ajuda ele, tá sem arma! Meu Deus. Cadê meu time, velho? Meu time, o meu time. O meu time, ele não faz nada, velho. Mais um. Mais um. Mais um. Mais um. Mais um. Mais um. Fala, rapaz trouxa. E aí, trash, como é que você tá? Seja bem-vindo, inclusive, velho. Ai, nojento. Foreva de novo é o quê? Porra. Ai. Viola teu jogo, velho. Caramba. Oi. Calma, bicho. Ai. Foreva de novo. Ai. Foreva de novo. Foreva de novo. Ai. Ah, mais um, mano. Ai, Foreva de novo. Ah. Matou uma mula. Isso aí, velho. Um beijo pro Daniel. Mais um aqui, velho. Na moral, mano. Ah, mas que que é isso, gente? Ai, o cara joga! O cara joga! O cara joga! O cara joga! Dipurável, dipurável. Pelo amor de Deus, tá dipurável a situação. Toma o dinheiro. O dinheiro na loja. Olha o Baldi. Olha o Baldi aí, filha da puta. Pega o Baldi, pega o Baldi. Cué, 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 cué. Você sempre pode sacanear os... Vai, pai. Tu é paraense, você é forever. Não vai, cara. Tu é paraense. Ô, forever, você é PC. Presta. Ah, a do Cold War, a presta. A outra, você não gosta muito, não. Mano, arruma aí, dinheiro que eu mexeu. Não tá com isso, cara. Cês conseguem... Dinheiro que eu trouxe de ruim. Dá pra aí, Fabião. Fabião, ó, caralho. Ela quer ter sem bala, eu tô, velho. Fabião? É. Fabião. Gosta de Doom. Eu tô com três mil reais. Babapurra aí, tá cheio de onda, velho. Ele foi carregar. Ele foi carregar. Ele é burro. Buzina pra ele, bozinha, ele é burro. 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 Cara, acho que tem um cílio no meu olho, velho. Tá me incomodando pra caralho. Erre, é. Chora. Chora. Chora na Jundepêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê. Vem cá, chicos, tu tá fazendo o quê aí? Fala lá! O que é isso aí, Forever? O quê? Cadêêêêêêêê? Aqui, ó. Tá na trilha ali, você achoustamos. Que nostalgia da porra siou. Manda m Anda pra mim aí, quem tiver aí. Quem tiver. Munição. Vámos naquela caçada lá de cima. Agradeço, ó. Ah, essa aqui é placa. Toma, mano. Ó. Sozinho, tá bom, pô. O helicóptero vindo na nossa direção agora. Cheio de calma. Obrigado, amigo. Meu Deus, aonde? Aí, ó. Nem vi se acabou. Menino. Chega dói o tiro quando bate. Só tenho 33 balas e fica atirando em pé de helicóptero. É, fica gastando aí mesmo. Tem broca não. Ó. Mas que eu tô usando o Drock, nem usam. Meu irmão. Tem recurso aqui, viu? Estamos na área de segurança. Rapaz, eu entrei aqui no... O que você tá fazendo aí? O DZ que era o inglês, mas o que é isso? Tem recurso aqui. Tem recurso aqui. Por que você fica jogando, gastando munição, forever? Vou matar ele. Vai? Ele é bom, filho. Ele é bom, não é que nem nós não, pô. Ele tá vindo na minha direção agora, o helicóptero é mentira, ó. Eu vi uma explosão deplorável aí. Ó, o helicóptero voltou. Acho que ele tá puto com a gente. Eita, ele jogou aqui, o helicóptero! Aí, ó. Ele jogou em mim, velho? Filha da puta, rapaz! É, então, justamente. O cara não tem a movida. Caralho, o cara jogou em mim na brava, velho. Na hora que eu botei a cara na porta, não chegou do outro. Caminhão vindo, caminhão vindo. Caminhão vindo, fui puto, fui puto. Meu Deus, mais um, velho. Deporável. Eita, eu pensei que era o Zanfa. Cadê ele? O Zanfa noitrão no caminhão hoje, não foi, velho? Cara, eu morri achando que era o Zanfa. Juro a vocês, velho. O cara, o Forever ainda avisou, tem um caminhão vindo. Eu pensei que era você. Ai, como que é eu? Ai, meu Deus. É, mano, é caminhão, eu só lembro do Zanfa, velho. O cara morreu do caminhão, velho. Eu matei ele já, com o tiro do Zanfa, varando o Vigor. Senhor amado, é fonte que isso é uma peste, irmão. Caralho, o Vitor ficou com raiva mesmo, porque a gente falou que ele tava matando mais que ele. Ele matou cinco, velho. Caralho, ele matou cinco, velho. Foi amanhã. É uma coisa feia, meu irmão. Eu falei, pô, jogada nostálgica. Se ele matou cinco, foi a vez que ele mais matou. Ó, tá chegando aí, ó. Os caras tão na loja, vamos pra loja, vamos pra loja. Faria, os caras tão por aí. Sim. O que você vai achar eles aqui? Aqui embaixo comigo, acabei de escutar. Nossa, tá lagando. Ou não? Tá aqui dentro comigo, tá aqui dentro comigo. Tá aqui dentro comigo, tem cara aqui dentro comigo. Tamo aqui, tamo no calmo, devagar. Catacono, catacono, flagrou dois caras aqui, ó. Lá em cima. Lá em cima, lá em cima. Merda! Por aqui, por aqui! Aí foi, turnado. Tô duro, tô duro, tô duro, time. Time, duro. Cadê? Alguém me ajuda aqui, velho? Tô bem... Duro, Vitor. Vem, desgraça. Sobe com nós. Ele fez uma playboy aí. Ele ignorou vocês e matou o cara. Eu tava nu, viado. Eu tava nu? Como é que eu vou brigar, velho? Eu tava nu? Vocês foram doidos aí? Ficaram duros, foram doidos? Tomei uma bangada na cara agora. Eu também tomei aí a mesma. É foda, né, velho? Eu falei, tem um caba aí em cima. Os cabafos vai doido. Não joga nem um menino. Mas a gente matou um, desgraça. Só tinha um deitado no canto. Nós era três ruxas com a gente. Vindo ver com a gente, né? Eu tava colocando placa, meu amorzinho. Ele é assim mesmo, ele é assim mesmo. Tava colocando plaquinha. É, os caras foram vadios. E a culpa é minha. Vou não, tá? Ele deve se fuder. Tá? O que que o pessoal vai? Você quer ir nessa bagunça aí? É, Zanfão. Olha a merda que ele vai fazer. O cara tá do outro lado dele, velho. O cara chegou aí. Isso aí. Tá por aí. Acho que é na sua esquerda, Zanfão. Isso, por aí. Ó, boa. Massa. Olha aí, na sua esquerda, viu aí? Viu? Isso é você. Ele não, ele não presta atenção no que eu falo, né, velho? Carrega, Zanfão. Só tem 15 tiros. Você vai rar os 15. Carrega, Zanfão. Zanfão. Carrega. Isso, Zanfão. Carrega. Boa, boa. O cara vai pegar a bandeira. Vocês vão perder. Vão perder. Vão perder os tiros. Você vai perder. Fica na... Meu Deus, eu só sabia. Cala a boca um segundo. Desgraça. Vontade de matar. Filha da puta. Caralho, ele tá bravo, né? É, brabeza da puta. É, fora, velho. Que é com você e o Brasil e a sorte, né, velho? Mas não tem como escutar nada véi, é na fera de Deus véi Jogou muito porra, ele não veio trabalhar não Cara não Clay, eu acho massa o BF4 mas não tenho vontade de jogar não, quero jogar um novo É Forega você agora, só esperando você Não, a Bclutch foi ontem grinchada, a Machado vai ter o da Exit Lag, eu não vou participar mas vai ser uma seletiva para o que vai rolar no dia 26, que vai jogar eu, Fábio e o Zanfa O da Bclutch, que não, perdão, que é o da Exit Lag, perdão Agora vai ser a seletiva para a galera para jogar no dia 26, entendeu? E vou jogar os caba bons, tipo eu e o Fábio Bota aí, saveiro, pega no breu, vamos a volta Não, o Forega acho que ele vai jogar, ele vai jogar o dia 26, eu acho né Acho que é, é a final né É Tudo bem É Como é que tem 1.200 ali É que mês, é junho né Junho, junho Junho, junho E lembrando que quarta-feira tem o campeonato da Dell né Que o Forever gosta de quebrar as regras do da última partida que é foda Poxa, como assim ele quebrou a regra? Acho que é boa Você que é burro, meu irmão Essa é boa de quebrar as regras, é um campeonato bom para quebrar as regras, quem gosta É você que quebrou a regra, velho, sério mesmo Poxa, mas não sabe ler Não, foi eu não, ele ficou parando E o Parangan estava na reunião né É Não, é que mano, o VANT é foda, velho Cara, é só não usar, velho Cara, você usou um VANT Na partida que não pode usar, para a partida de show match, pô, é uma partida da show match A partida já é disso, pô, é para animar o público, para a galera brincar, se divertir Para a gente ver algazarra, pô E o visto é errador, velho, nela Pois é, né, velho É a vontade de vencer, pô, quer se provar, velho É por isso, é... Agora, agora o tal do Renz, ele tá certo, velho, tá certo mesmo, ele dá gosto de um caba desse, velho, tá certo É por isso que o Brasil não vai para a frente, né É Por causa de gente que não lê as coisas, né, velho Fica... Fica roubar em tudo, velho Eu fico triste com um negócio desse mesmo Por causa, né, velho, é um lixo Ih, olá, ô, Vitor, quem apareceu aqui, ó Quem? Tiso? O moreno careca que nós tava narrando ontem É, o moreno... o rato, pô, é o rato, o rato é cabuloso, velho Rato, ele mesmo Rato, botou rato, meu bem Tá, rato Remarceria rato, obrigado, viu Bom, se eu precisava de você que eu fiz no lugar do vídeo Tô lhe ouvindo, Buzão Tô lhe ouvindo, Buzão Tô lhe ouvindo, Buzão Ah, não tava mutado, não? Ô, Vitor, mas o que que aconteceu com o seu sniper, velho? Cara, aquela arma tá podre Igual eu vou testar o outro, pô Agora a nossa agir Ó Antigamente eu lembro se acertava os tiros, velho Eu também lembro, né É a época boa da porra Infelizmente... Infelizmente as coisas tendem a ficar defasadas pra mira do zoom Volta, 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 forever O ouro tá lá atrás O ouro tá aqui, ó Seguindo Aonde? Aqui, ó Seguindo 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 Seguido Tá aí Tá aí, ouro Matou? Caralho, sempre de costas, velho Sempre de costas, esse chiu de uma... Chiu-chiu Vamo comprar o rapaz Vamo comprar o zafa aqui Vamo comprar o zafa que vai entender Vamo comprar o zafa Vamo vamo Ele tem amigas, cara Você largou uma caixa de placa pra trás Tô ligado O catacolo não flagrou ninguém Caiu um satélite ali, ó Tiraram aquele caminhão roubado? Sei lá O que caminhão roubado? Caminhão roubado, safado que tá dando vant Eu ainda não vi ele Caralho Caralho Já tô mirando ali, ó Olha isso Que isso, velho Tem shield aí, ô? Joga a caixa de shield aí, hein? No chão Cê me cedinho Oi Joga a caixa de shield Valeu Ai, tão grande Mereço Ah, onde cai? Escorrega Não clica aqui não, clica não Aqui, aqui, vem, vem, vem Tem não, tem como não Todo ambiente tem ajuda Sobe aqui, sobe aqui Todo lugar tem ajuda Sobe aqui, ô O Zanfers Eu tava tossendo pra que os caras de lá fossem ruins E ele era aí pra caralho E ele, ó E o Victor, ele não dá pra tirar a cara quando um companheiro cai Não, ele tomou mesmo voando, velho Ele tomou, o cara deu uma bala bonita Ele tava de um lado, era do outro, é uma confusão na porra Você consegue Aguenta firme Cadê? Tá bonita no Victor, não foi? Sai de cima no novo Tem que ser shield, velho O problema é que eu tô sendo caçado, tá ligado? E aquela mula tá lá em cima, dando tiro na gente Tem shield aí, ô, Zanfers Não, o cara tá aí embaixo O cara tá por baixo, velho Acabei de pegar daqui a placa lá Daqui a caixa, ó Você não vai pegar a caixa, não? Vou pegar agora Tô tentando, JM Fica tranquilo, velho Mas da onde as cara tá que eu nem sei? Frente menor Ali, ó, ali, ó Tá aqui, ó No telhado da frente, aqui do roxo Roxo, 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 roxo Tem bala, velho Ah, tem o outro ali, ó No outro roxo ali, ó Tá Você não viu o cara não, Zanf? Tem um aqui embaixo Ó, Zanf, tu queria fazer que nem o Chave entrar no barril ali no lixo? A gente tá na zona segura Tem o emprego do barril, na verdade Escorroda no barril, pulando Meu Deus, velho O que é isso? Vamos jogar na moral Vamos jogar na moral Vamos jogar na moral Na moral Tipo, vamos jogar Eu sou Ian Pra sempre, Dmitry Como é que a gente faz? Essa é a saideira aí, é pra sempre Eu tô tiltando Eu tô tiltando Meu jogo bugou aqui Será que o Forever que é muito bom e tá puxando carabão? Será que a... Não Mano, a gente tá tomando só de costas É só... Aquela do bombeiro que chegou 400 times Aí... Tá tudo dando errado, cara Tudo Parece a minha vida Eu acho que o alguém caiu Acho que o alguém caiu É... Tá travado aqui Caralhinha guys aqui Tá bom, vamos comprar essa aqui Tem um ponto mesmo Eu jogo videogame Pra sair da minha vida, velho E parece a minha vida O COD hoje Eu comprei um bocado de coisa, bicho Tem que botar aquele velho control autodelete aqui Eu ganhei até um cícero Porra É... Eu comprei um bocado de coisa Eu comprei essa aqui, Rárcio Sei lá, velho Eu tinha um ponto Mano? Mas eu ganhei um bocado de coisa Descobri um negócio agora absurdo, velho O que foi? O cara... O cara passou pelo fio, velho Ali em cima, mano Ah, aquilo ali eu já vi Eu já vi Eu já passei pelo fio Olha, eu sabia álcool profissional Eu não sabia Eu já passei uma vez ali Que viagem Vamos já, Pidão Já fez nada Já fez nada A gente entrou até no mestre Parei daí Fiquei a peste ladrão O... Infelizmente é isso Infelizmente não temos servidores decentes Na plataforma da gente streamar É isso, é isso Eu adoro essa... Eu adoro essa casa Puta que pariu É foda Mas é isso Infelizmente eu não posso fazer nada Tá travando muito Eu sei Não precisa estar dizendo Vitor, tá travando Eu sei que tá travando Ai, Vitor, tá travando Eu sei que tá travando Vitor, deve ser de Vitor Tá travando, Vitor Eu vou fazer esse baco Filha da puta por mim Ai, Vitor, tá travando, Vitor Tá travando, Vitor Tá louca Vamo ganhar ele Veto, Royal Vambora Mandar um salve pro Zanfa O Zanfa tá salvado, Abito Tá Obrigado, viu Manda um salve pra ele também É o que dói e o... Vai pro YouTube Aí eu passo fome, né, Ramon Aí é foda Aí quer ser futuro Fazer live no YouTube Cê é doido Fala pra ele 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 Carai Tem um cara atrás de mim, Velho O cara é uma amoeba Mas eu tenho que correr dele Meu Deus, tem outra em cima Minha Mata Bode Minha Mata Bode Fredão 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 Meu Deus, olha a briga desses cara Fredão Você é muito embaixo da escada, Fredão 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 Estou embaixo da escada Fredão Fredão, aqui é eu Fredão Debaixo da escada Fredão Debaixo da escada Fredão Debaixo da escada Fredão Como é que eu vou voltar lá? Ô Zanf, segura aí, Zanf. É rápido. Vai lá, vai lá, vai lá. Eu tô sangrando, tá? Fredão, tá saindo sangue. Eita, tem cara aqui. Consegue, consegue, consegue. Não sei se vai dar, tem, mas vou, vou. Filha da puta! O cara é muito ruim aqui, os caras lá dentro, velho. Muito mesmo. Aqui ó, vamos pegar esse lado aqui. Não, mas vamos pegar ali o bagulho ali, ó. Vamos, 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 vamos ficar com a arma primeiro. Não vai dar, não. A arma é esperança e fé, meu amigo. Olha lá no vídeo também do que ele tá fazendo. O que ele tá fazendo, velho? Eu achei que ele tava todo jogando videogame. Ele tava fazendo a gameplay ali dentro. Ele tava de carro. Não sei se é a fórmula não, acho que deve ser, velho. Pã, 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 pã. Lançando granada de luz. Olá, por que olá YouTube? Vai daqui com a cabeça dele ali, menino? Se vocês estão querendo, se vocês estão achando que vou fazer live no YouTube, eu não vou não, pô. A não ser que o tubo empate pra fazer live lá. Que bagunçagem é o da Bicluxo? A luta começou. Bicluxo? 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 Bicluxo. Ai, Vitor, essa live tá pra frente. Eu odeio, cara, eu odeio pistolinha, pai. Eu odeio pistolinha, gulag. Cara, tem que ser uma arma de gente grande, de gente, pô, de gente, uma arma de homem. Homens brigando no gulag, esse negócio de menina. Tomar no cu, pô, eu vou jogar Barbie daqui a pouco, essa merda. Caralho, que fecha que ele fez, ô, Nilton? Vai trazer você, né? Esse cara tá dizendo que... Faz no Facebook, tem tudo pra dar certo? Os amigos dele que tem esse negócio desse. Ok. Deus amor! Que boiaba tava dentro desse prédio, o prédão? Explosivo, vamos embora, os caras com medo. Vou pegar o sacacho aqui. Cadê o sacacho, sacacho? Vou pegar o sacolão. Já compraram loadout daqui perto. Vambora, vambora. Vamo ocupar o negócio de menina aqui também? Fala, tem um... Fica de coisa quebrando. Fica de coisa quebrando. Fica de coisa quebrando aí, ó. Foi vocês? Fui, 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 Fred. Faz live simultânea. Dá não, pô. A tweet ela breca. A tweet breca essas paradas ali. Na loja, na loja, na loja. Chegou, chegou, chegou. Na loja, na loja, na loja. Aqui, dropa dinheiro. Vai ter dinheiro lá. Vai ter uma bolsa lá. Dropa, dropa um... 500 real, 500 real, 500 real. 500 real. Não, coloca ainda. Não. Copa o loadout, porno. Loadout. Joga, joga. Joga a placa de caixa do cacheamento, cacheadeira. Ó, 2600 menina aqui. Ó, comprou na loja ali, ó. São Tropez. Ali em São Tropez, ó. Aqui, ó. Nostalgia, meu amigo. Loadout, nostalgia. Aqui, ó. Ai, caralho. Peguei placa sem interesse em dropar. Aí, caixa de munição. Vocês têm ou não? Não, não tem não, não tem não. Vamo embora. Compra aí, compra aí, Fredão. Munição, caixa de munição. Não tem, não tem. Vamo embora. Fredão, Fredão, caixa de munição. Fredão, 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 Fredão. Tem lute aqui. Ele vai lutear. Ele vai lutear. Não tem lutear, não tem lutear. Não, não. Fredão, Fredão. Caixa de munição, Fredão. Ele é inútil. Ele fuma maconha. Ele fuma maconha. Ele fuma maconha, esqueça. Fábio, Fábio, Fábio. Tem munição aqui, Fábio. Munição aqui, Fábio. Chegaram, chegaram. Os caras estão aqui. Ele não fica junto com a pau de pimpê. O cara está em cima, velho. Está em cima os caras, velho. Está lá o desgraçado. Vai! Aqui! Meu Deus, você quer chegar aqui. Você quer chegar aqui. Atrague essa peste desse carro. Sexto, gostei da troca de arma. Rápida virada na peste mesmo. Gostei daquele peste lá. Porra, meu irmão. O cara ia tirar através do tubo. Vai tomar no cu. Fala! Olha os caras! No prédio, porra! Presta atenção no jogo! Aqui, mano. O Lucas, tu viu essa merda? Desceu aqui pra cima da gente, Azulão. Aqui, ó. Vamos no cu, então, que eu estou meio lugo. É foda, burro. Peguei. Tem mais gente? Acabei de pegar o Lodalto, meu irmão. Filha da puta, veio do inferno. Me atira no cara. Atrás de você. Atrás de você. Estou quietinho aqui dentro. Aqui, nessa casa aqui, galera. Vamos dar uma lojinha aqui, ó. Que graça. Sabe? Vem, vamo, vamo. Veio um, vem, ó. Tô chegando. Derrubou a onda, meu amorzinho. Ah, tá no meio das moita ali, ó. Derrubou a onda, paixão. Tá no meio das moita, eu não tô vendo. Tá aqui atrás, ó. Hum. Realogando. Tá dentro, tem dentro. Tem dentro, tem dentro. Essa arma já vem liberada, já. Ô, Frobelão. A bala? Não. Tá em cima aí, em cima. Ali, ó. Opa, 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 opa. Fregueiro. É João Prego. É Marcineiro essa merda. Tá bem nus, cem nus. Acabou, acabou, acabou. Marcineiro é Marcineiro. Tem mais, tem mais, Vitor. Tem mais, tem mais, Vitor. Vai reviver o Fabo. Ai, tomei. Vem, marca meu local, tá aí. Marca meu local, tá aí. Marca aquela cobra, já que eu vou lá pegar. Pera aí. Nossa, isso aí... Hum, vai matar a gente. Corre, corre, corre que isso daí é bomba. É bomba, é bomba. Isso aí machuca. Drope dinheiro, drope dinheiro que eu vou comprar o Fabo. É de lado e fora. É de lado e fora. Pega o dele aqui, Fred. Eu sou um coqueiro. Eu sou um coqueiro. Pera aí, eu sou um coqueiro. Pera aí, eu sou um coqueiro. Entrega de dinheiro confirmada. Tô vindo embaixo da gente. Poxa, deixa eu dizer. Vai ter o cu e por aí. Você não me disse nada ainda, porra. Acha que isso aqui é bagunça, rapaz? Acha que é bagunça. Cabo, faz-se embora? Ah... Caixa de placa aqui, caixa de placa. Explaqueação. 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 Explaqueado. Tem mais, tem mais. Pode comprar, compre ele. Compre o meu bolzinho, ó. Pode comprar, pô. 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 Pois é, Madruga. Os caras não estão aguentando, não. Fala, Vitória. Vai tomar, pô. X-vídeo? Não vou fazer live do X-vídeo, porra. Só só com a tua mãe. Tem que comprar. Ok. Fadão, só tem você aqui. Me compra. Marca aquela Kombi lá, pelo amor de Deus. Tem arma aqui, Fábio. Tem tudo. Rapariga, puta, viada. Desgraça. Vai fazer uma chafina lá. É porque a Kombi tá meu slowdown, tio. Fábio. É. É. Calma. Vamos pegar o Goto lá, ó. Binho, essa Kombi mesmo. Fia da fé aqui, meu irmão. Binho, eu tô usando você, Binho. Você tá com... É, ó, ó, velho, velho, velho. Que porraça, meu irmão. Marcineiro. Fábio. Eu tô sem... Fábio. Fábio. Aqui, aqui, aqui. Aqui, aqui, aqui. Aqui, eu tô aqui, ó. Tô falando. Calma, Fábio. Vai ter que ficar aí. Calma, calma. Tô aqui, ó. Tô aqui, ó. Pelo menos que eu caio, os cara quer me matar, velho. Os cara quer matar... Tá aberta a temporada de caçar corno, Binho. É ghost aqui, ó. Vitor, é ghost. É ghost. É ghost. É ghost. É sério. Jogando concussão aqui, gente. Fodendo pra ele, fui, ó. Aí, galera. Tem que tomar cuidado agora que tá chegando o fim do... Obrigado, Marinho. De que? Nada. O... A safe tá vindo. Tá? Não é pra pegar a peste da bazuca, não. Vitor, tá aí de sempre. Perdeu. Fui pegar o rango aqui e perdi o lobicho. Foda-se. É porque tem algo atrás de mim. Pois é. Deve ter mesmo. Bora pra o gás. Tem outra caixa aqui. O gás, gás. O gás, gás. Dá tempo pra pegar o gás? Dá. Dá tempo pra pegar o gás. Mas tem outra caixa. Pega o gás. Pega o gás. Aí, munição no chão pra quem precisa, ó. Eu preciso. Cadê você, Fredão? Aqui, ó. Baixa o seu calibre. Baixa o seu calibre aqui. Por que que eu vou fazer live no Tik Tok? Cês tão dois ali. Caralho, vou pegar outro loadout agora. Vem. Tu é bom, Binho. Tu é bom. Binho, Binho. Tu sabe, né, Binho. Que tu é meu parceiro, né, velho. Opa. Meu pau na tua... Eu sou eu. Sou sim, hein. Sou sim. Ah, o pessoal vai ter lá pra matar um delay, né. Cadê a festa? Fudeiro. Calma. Ô, meu pau, eu não passa. Tem bala ali, né? Pois é. Ô, Fredão. Cê tá usando calcinha, Fredão? Cadê você, homem? Agora sim. Agora o Vitor é pegado. Fudeiro. Tá usando calcinha aí, meu amigo? Vitor tá roubado, velho. Vitor tá roubado, velho. É vermelho. Vitor, pega não, velho. Pega esse pala. Não tem ele me deu pra mim, velho. Bora, velho. Vabinho, vabinho. Eu já tô, tô cheio já. Tô cheio de rapazes e sentimentos maliciosos aqui, amigo. É eu e você aqui, Fredão. Olha aí, olha o gameplay. Sobendo na esquerda. Lá com o brusão. É o Bruno bizarro. Cala a boca, Madruga. Cala a boca, Madruga. Cala a boca, Madruga. Eu confundi minhas palavras. Tem um cara aqui, chegando aqui. Um aqui. Olha lá. Olha aí. Ladrão, gente. Ladrão atrás. Nossa. É bom, é bom. É bom. Tá muito arrebentado. Vim pra caralho. Tá muito arrebentado, gente. Ó, o caba usa arroz. Não merece nada, meu irmão. Matou arroz. Caralho, mano. Matei. Tá nu, tá nu, tá nu, tá nu. Fred, Fábio, tá nu na árvore. Nuna, nu na árvore, Binho. Meu Deus, Binho. Tá de escudo, tá de escudo. O Binho, ele não consegue... O Binho, ele não consegue fazer o básico, velho. Fábio, Fábio, tô aqui escolhido, Fábio. Joguei uma termita lá. Joga dentro, 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 Fábio. O Binho, depender do Binho é foda, velho. É melhor depender de uma criança. Dá um 38 pro menino, manda ele vigiar um negócio. Morreu todo mundo, né? Não, só vocês. Ele tá de escudo aqui. Ah, viado! Filha da puta, meu irmão. Morreu todo mundo aí, né? Morreu todo mundo aí, né? Uhum. Vai tá vivo. Quantos deles viveu? Quer dizer, tava vivo, né? Matou, tava. Quantos deles tava vivo? Três. Só tem um de escudo, camperando na peste da casa. Tinha um de escudo, um monte de roupa de coelho e um monte de vermelho. O Zampa tá drogado, joga drogado sempre, sempre. Eu não... por que que eu tô drogado? Porque você bota aquela porra na boca que essa entra, tá ligado? Maconha. É isso que deixa drogado? Ah, é, é. Deve ser sim, né? É, é, é. Merlin Moro era maconheira. Poxa, ali eles... pelo menos isso. Pelo menos maconheira. Ronaldo Fenômeno. Marcos, goleiro do Palmeira. Maconheira. Tudo maconheiro. É. O Ronaldo Fernando pegava até Traveco maconhado. Imagine. Imagine. Eu vou dirigir. Casagrande, maconheiro também. Minha mãe é maconheira. Ai, não. Sua mãe não conhece ela não, velho. Café. Sua mãe é uma sofredora, Zampa. Vou trazer o azulão, hein. Pode trazer o vinho, se quiser. O vinho. O vinho. Pode trazer o vinho. O Zampa daria uma dupla boa com o fenômeno. Travesti e maconha. Exatamente. Que horror. Malzão foi mal. Acho que travesti também. Não tem sinal que faça pra ele não. Alternativo, não. Alternativo. Ele chama de bagunça. Oi, Igor. Caralho. E aí? Tem uma voz. Rapaz, o Casagrande usa tanta droga até... Ele dormiu até na entrevista, velho. Entrevista não, trabalhando, velho. Nossa, você lembra essa entrevista aí, cara? Lembra? Ele tirou um cochiloso, velho. Fodido ao vivo, velho. Eu concordo com o Casagrande. Ele tava virado, velho. Viradasso. Quem? O Casagrande. O Big House. Naquele estado, como diriam... Olha, se a gente juntar direitinho, dá pra comprar o Lobicho. Qual é aquela casa que eu morri, hein? Lodalto, Lodalto. Vem cá, vem cá. Volta pra loja. Volta pra loja todo mundo. Vamos comprar o Lodalto. Vamos lá, Zafa. Aqui, ó. Mas já tem Lodalto? Já, caralho. Aqui. Carro chegando. Carro, muitos carros. Morremos. Ó, Zafa, para de se matar, velho. Pra que tu vai dar tiro no carro? Calta quieta aí, velho. Pula o Lodalto. 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 Pula o Lodalto, meu Deus. É foda. Depender desse maconheiro. Pula o Lodalto. Pula o Lodalto. Pula o Lodalto. Meu Deus, por que, velho? Por que, senhor? Por que? Eu fui eu que crucificei Jesus Cristo. Fui eu. Pra depender de um time desse. De um maconheiro. Um acéfalo. Que tá com a porra do dinheiro pra comprar o caralho do Lodalto. Vai pra casa do caralho. Sozinho brigar com a peste que ninguém fez. Eu tô aqui do lado da mula burra. Do lado da tua mãe, aquela puta. Viado. Vai brigar sozinho pra quem, corno? É um sofrimento, é uma penitência. Essa porra que tá aqui. Olha com esse cara. Pelo amor de Deus. Tá jogando outro jogo. Tá jogando COD 2. Costas de socorro. Osão, você consegue comprar dois aí? Eu sei, calma. Esquece, esquece. Deixa ele. Deixa ele aqui. Corri. Isso aí, ó. Ele é muito burro. Ele fica gritando. O cara me atirando. Ele quer que eu vou andando com o cara me atirando. Meu amigo. Eu falei. Bora comprar o Lodalto. Porque tá todo mundo bem. De uma hora pra você descer e virar o rambo. Você não tem capacidade nem gameplay pra isso não. Você não tem habilidade não, meu amigo. Só pede. Só pede. Eu quero Lodalto. Eu quero gato de munição. Eu quero agora matar a gente. Nunca. Já viu isso? Nunca. É um pede, pede. É um investimento que a gente tem que fazer. Meu Deus do céu. Isso aí parece ser Rinodê, velho. Mete dinheiro. Mete dinheiro. E nunca vê o retorno. Compra bala. Compra munição. Compra ele. Compra tudo. Vira Bitcoin, pelo amor de Deus. Pelo menos nós investe. Tem retorno. Vai tomar. Vou pegar uma coca. Ai, caralho. Que bom. Que bom. Que bom. Que bom. Que bom. Que bom.